Boa noite pra você, são 6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição uma Operação Força Total da Polícia Militar em combate aos crimes violentos, movimenta militares da cidade de Teoflotone. Uma providência para frear o avanço da insegurança. Criança é agredida pela madrasta na cidade de Santa Bárbara do Leste e o caso ganha repercussão. A mulher fugiu em táxi e logo depois foi localizada e presa na casa da mãe dela. Funcionários que prestam serviço para uma companhia de tratamento de água passaram por um sufoco hoje cedo. O carro que eles estavam perdeu os freios e um morro e desceu desgovernado. Eu te conto onde foi isso agora no MG Record pela TV Aberta e pelo Facebook Barra TV Leste.